A prevenção aos golpes virtuais. A prevenção aos golpes virtuais. Boa noite. Às 19 horas e 14 minutos, declaro aberta a presente audiência pública destinada a tratar da apresentação do Plano de Desenvolvimento Institucional, PDI, do Campus Jacareí do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, referente ao período de 2024 e 2028, conforme o edital nº 7, de 2023, publicado no Boletim Oficial do Município, no dia 15, nº 15, 24, de 14 de julho de 2023, página 133. Registro que a audiência pública é conduzida pela Comissão Permanente de Educação, Cultura e Esporte desta Casa, composta pelos vereadores Maria Amélia, presidente, Dud, relator, e o Paulinho do Esporte, o membro. Agradeço a presença do senhor Wagner Ferraz Castro, diretor-geral do Campus Jacareí do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, também do senhor Paulo Alexandre Nogueira, diretor adjunto de educação, da senhora Juliana do Alib, chefe de gabinete, representando o prefeito Isaías José de Santana. Comunico que o vereador Paulinho do Esporte justificou a sua ausência e, por motivos particulares, quero registrar ainda em tempo a presença do secretário do Desenvolvimento, senhor Arildo Batista, e também boa noite a todos os servidores e todo o público que nos assiste pela TV Câmara e pelos canais do YouTube e Facebook. Quero registrar que estão sendo distribuídos os questionários para o público que aqui está, por meio dos quais serão acolhidas as contribuições para a audiência pública. Referidos questionários serão recolhidos na fase das perguntas. E aqueles que quiserem também se dirigir ao microfone que aí está, no momento oportuno, aí poderão se dirigir ao microfone e fazer a sua pergunta. Convido o senhor Wagner Ferraz Castro para que, no tempo de 30 minutos, realize sua apresentação acerca do tema desta audiência. Pode ser. Boa noite a todos. Eu fico lisonjeado de estar aqui hoje. Eu agradeço a Maria Amélia, ao Dud pela presença, a Juliana também, representando o prefeito, o Arildo Batista, meu grande amigo, está aqui também, o Walker. Obrigado pela presença, gente. Obrigado aos servidores que vieram hoje aqui, o Gustavo, nosso ex-aluno, que está representando o Edinho Guedes aqui hoje, e a todos que não é do Instituto Federal que estão aqui hoje. E quem está assistindo a nossa audiência pública para conhecer um pouco mais do Instituto Federal, no dia de hoje. Acho que já pode começar a apresentação, Paulo. Perfeito. Vamos lá? Então, o Instituto Federal de Ciência e Tecnologia de São Paulo é um instituto centenário, iniciou sua história em 1909, vai ter um pouco da história ainda no próximo slide. E o que é o Plano de Desenvolvimento Institucional? A cada quatro anos, o Instituto Federal de São Paulo realiza o seu PDI, que é o Plano de Desenvolvimento Institucional, que apresenta as possibilidades de desenvolvimento dos de cada campus e do Instituto Federal de São Paulo para os próximos quatro anos de gestão ou de trabalhos da instituição. Esse plano é importante porque ele engloba, além dos cursos que vão ser ofertados, no próximo quadriênio, ele vai também apresentar quais são os servidores necessários, tanto técnicos administrativos como docentes, e qual é a estrutura de instalação, de equipamentos, de laboratórios que são necessários para que isso ocorra, para que esse planejamento ocorra nos próximos quatro anos. É um horizonte de quatro anos porque é um horizonte mais fácil de se controlar dentro da possibilidade de conseguir obter os recursos e as modificações necessárias. Então, o Instituto Federal de São Paulo faz parte da Rede Federal de Educação Tecnológica, que é composta pelos institutos federais de todos os estados, os Centros Federais de Educação, o Cefetes, as escolas técnicas vinculadas às universidades federais, a Universidade Tecnológica Federal do Paraná e o Colégio Pedro II, que fica no Rio de Janeiro. Então, em São Paulo, a gente tem um único Instituto Federal de São Paulo, que é o Instituto Federal de São Paulo. Já se falou de dividir várias vezes o Instituto de São Paulo, porque é o maior do Brasil. Hoje a gente está com 40 campos no estado e, de longe, é o maior do Brasil. Hoje, nosso reitor é o professor Silmaro Batista. Ele foi eleito em 2020 e tomou posse do seu cargo de reitor em 2021. E aqui na nossa região, do Vale do Paraíba, nós temos campos em São José dos Campos, Jacareí, Campos do Jordão, Caraguatatuba e mais próximo aqui é Itacoaxetuba, Suzano, Bragança Paulista e Guarulhos. E depois em São Paulo. Em São Paulo fica a nossa reitoria, que é a nossa sede, e o maior campus, que é o campus-sede, que tem cerca de 6 a 7 mil alunos. Hoje, em Jacareí, a gente tem cerca de 1.300, 1.400 alunos e a gente trabalha durante todo o dia, das 7h10 às 10h35. Paulo. Então, um pouco da história do Instituto Federal de São Paulo. O Instituto Federal de São Paulo obteve esse nome de Instituto Federal de São Paulo a partir de 2008. O presidente Lula, na época, e o ministro Haddad transformaram os CEFETs, os antigos CEFETs, em Instituto Federal de São Paulo. E teve uma expansão histórica a partir desse momento. Só para ter uma ideia, no Estado de São Paulo, nessa época, a gente tinha três CEFETs. O de São Paulo, o de Cubatão e o de Sertãozinho. E hoje, a gente tem 40. Então, assim, foi uma evolução que foi feita, uma revolução dentro do ensino técnico e tecnológico do Brasil, a partir desse momento. E, como eu disse, a instituição é centenária. A criação foi feita em 2009, lá por Nilo Peçanha, antigo presidente, na época. E aí, virou a Escola Técnico Federal, CEFET, e se transformou no Instituto Federal de Educação. Então, tem muita gente que se formou nas escolas técnicas federais ou no CEFET que não sabe que hoje são os Institutos Federais de Educação. Então, hoje, nós temos, desde 2014, nosso campus tem começado a fazer as suas atividades letivas, no segundo semestre de 2014, com dois cursos técnicos, técnico em administração e técnico em logístico. Mas, as tratativas, como pode se ver aí, começam desde 2010, com a doação do terreno da antiga fazenda do Fogaça para o Instituto Federal de São Paulo. Então, ali foi feito o Instituto Federal de São Paulo, o SENAI, que tem um condomínio logo atrás da escola do SENAI ali. E essa doação começou em 2010, e, a partir de então, começaram-se os trâmites para conseguir construir o campus. e esse campus é um dos campos do Instituto Federal de São Paulo, que é sede do Instituto Federal de São Paulo mesmo, sede própria, construído com recursos federais. Hoje, nós temos alguns cursos na nossa instituição. Então, nós temos, a nível técnico, cinco cursos diferentes e, a nível superior, quatro cursos diferentes. Quais são eles? Então, hoje, nós temos o técnico em administração integrado ao ensino médio e o técnico em informática integrado ao ensino médio, em que o aluno faz o ensino médio com a gente e o curso técnico de administração ou informática. Existe também um curso técnico integrado, a logística, que a gente chama de PROEGE, que ele é noturno, que é para jovens e adultos que não terminaram o ensino médio ainda e podem fazer o seu ensino médio junto com o ensino técnico e na logística. Esse curso é apenas para maiores de 18 anos que não têm o ensino médio e é noturno. Os outros ensinos médios, tanto de administração como de informática, são em período integral. Então, o aluno fica o dia inteiro na escola. Na realidade, entra às sete idades e sai por volta das 15h10. E nós temos dois técnicos puros, que a gente chama de técnico puro, mas é o técnico concomitante barra subsequente. O que é um concomitante? Ele faz o ensino técnico junto com o segundo grau, o segundo colegial, ou o segundo ano do ensino médio, que ele faz em outra escola, a partir do segundo ano do ensino médio, ou depois que ele já concluiu o ensino médio. Então, a única diferença para o ensino integrado é que ele só pode entrar a partir do segundo ano do ensino médio, tanto no técnico em administração como no técnico em design interior. O técnico em administração, nós temos turmas vespertinas e noturnas, e o técnico em design de interiores, apenas turmas vespertinas. Inclusive, todos esses técnicos, a gente está com o processo seletivo aberto, menos o pro ProEJA. Então, dos dois integrados ao ensino médio e para os dois técnicos concomitantes subsequentes, a gente está com o processo seletivo aberto até setembro. E quatro cursos superiores, bacharelado em administração, tecnólogo em análise e desenvolvimento de sistemas, tecnólogo em design interiores, e a nossa licenciatura em pedagogia. O bacharelado em administração e a licenciatura em pedagogia tem períodos noturnos, turmas noturnas, e o tecnólogo em análise e desenvolvimento e o tecnólogo em design interiores são turmas matutinas. Todos eles com 40 vagas em cada entrada. Lembrando que os nossos superiores, todos são nota 5 no MEC, a gente passou pelas avaliações e obtivemos nota máxima em todos os nossos cursos superiores. O que é uma coisa que, de certa forma, é um feito interessante, porque são os únicos com nota máxima na região. Então, pessoal, a gente, com base em algumas modificações que a gente conseguiu criar no nosso campus, e com o crescimento da expectativa de orçamentos maiores, a gente decidiu enfrentar essas possibilidades de mudança dentro das áreas do nosso campus. Então, como a gente viu, a gente tem quatro principais eixos, que é o eixo de gestão e negócio, o eixo de tecnologia da informação e o eixo de cultura e arquitetura, assim por dizer, e o eixo de formação de docentes, que é o eixo da pedagogia. Esses quatro eixos, a gente pode criar vagas e criar possibilidades dentro desses quatro eixos de desenvolvimento. Ah, por que isso? Porque apenas em cima desses quatro eixos. É um ponto importante de se falar, porque é um Instituto Federal de Educação, os servidores são contratados através de concurso público e eles são funcionários da União e estão ali para prestar o seu serviço dentro desses quatro eixos. Então, nós temos professores dentro desses eixos possíveis. Então, ah, seria possível a gente conseguir um curso de enfermagem? Hoje não é possível, mas no futuro, com a expansão das vagas, com possibilidades, é possível. Mas tudo isso é vontade política, são vontades políticas de aumento de vagas e assim por diante. Quem sabe um dia a gente consegue esse aumento. Então, já que a gente está falando de vagas, vou falar também, a gente tem uma lei que nos rege, regimentos que nos regem, que determinam portarias interministeriais e assim por diante, que determina que hoje o nosso modelo de campus é um modelo de 70 professores, 45 técnicos administrativos. nós não podemos extrapolar esse número no momento devido a restrições orçamentárias e definições dessas portarias que definem o nosso modelo. Então, com esse hall de servidores e docentes, a gente consegue ofertar as seguintes vagas hoje. Então, a gente tem na área de tecnologia e informação um técnico em informática, integrado em ensino médio, e um tecnólogo em análise de desenvolvimento sistêmico. Nesses cursos, o tecnólogo é de três anos, são 40 vagas anuais, e o técnico em informática, que são de 40 vagas anuais também, com duração de três anos. Então, qual que é a proposta para o nosso cenário futuro, para a comunidade de Jacareí e região? É continuar com o nosso técnico integrado em informática, transformar o nosso tecnólogo em análise de desenvolvimento de sistemas em um curso de dois anos e meio, ou transformar ele em um bacharelado em ciência da computação de quatro anos, ambos com 40 ou 30 vagas, dependendo de outros critérios que eu vou citar depois de passar esses slides. Então, outro curso que a gente quer implementar é um técnico puro, que a gente fala, com o comitante subsequente, em informática, ou manutenção de computadores, ou alguma outra área na área de informática, ou um outro curso na área de informática, e uma pós-graduação também nessa área de tecnologia e de informação, e, por enquanto, o que se tem conversado é em análise e ciência de dados. A gente está pensando há 20 vagas a cada ano e meio, mais ou menos. Outro cenário, que é a área de gestão e administração, técnico integrado em ensino médio, técnico em logística, o Proejo, o técnico em administração, a gente reduziu esse curso de dois anos para um ano, na última revisão de plano de curso que a gente fez. Então, esse técnico em administração, a gente está com 160 vagas anuais para serem ofertadas, e o bacharelado em administração. Então, nessa área de desenvolvimento, a gente vai manter os dois técnicos, o técnico integrado em administração, vai manter o técnico em administração, o técnico em logística Proejo, mas a gente está pensando em implementar novos técnicos nessa área, que é em logística ou em qualidade, ou algum outro técnico que a comunidade aponta como necessário nessa área de gestão e negócio. O bacharelado em administração se mantém, e aí a gente está estudando a possibilidade de fazer o mestrado em intercampos, vários campos que têm professores dessa área de administração, para implementar esse mestrado em administração, que faz anos que a gente estuda e tem trabalhado para conseguir implementar esse mestrado. Se a gente está pensando também em 20 vagas anuais ou a cada dois anos, dependendo da demanda. E a área de arquitetura, a gente chama, ou cultura, hoje a gente tem o técnico em design interiores e o tecnólogo em design interiores. Então, o que aconteceu? Houve a revisão do catálogo dos cursos técnicos e o catálogo dos cursos tecnológicos. Então, o catálogo do curso técnico levou o curso de técnico em design interiores de 800 horas para 1.200 horas. E o tecnólogo de design interiores saiu de 1.800 horas para 1.600 horas. Então, hoje um técnico em design interiores tem praticamente quase a mesma carga horária de formação de um tecnólogo em design interiores de 1.200 para 1.600 horas. Então, nós já temos o corpo docente para implementar um curso de arquitetura em substituição ao tecnólogo em design interiores e com as novas possibilidades de implementação de um novo prédio que a gente conseguiu através de emenda parlamentar, eu vou falar no final, a gente conseguiu aumentar o número de laboratórios e salas de aula, a gente conseguiu um pouco mais de espaço e pode ser que dê certo, a gente conseguiu implementar a arquitetura a partir de 2025, a gente espera. E o técnico em design interiores, a gente está estudando, e a gente quer também a contribuição de toda a comunidade para ver as possibilidades de se manter o técnico em design interiores ou transformar ele em design de imobiliário ou técnico em paisagismo. Também é uma possibilidade dentro do nosso corpo docente e das nossas possibilidades. E a licença de atua em pedagogia, que é um carro-chefe do campus, a licença de atua em pedagogia hoje dentro da matriz orçamentária é o curso que mantém o campus funcionando, por incrível que pareça, porque é um curso muito bom, foi nota 5 no MEC, a prefeitura, através da Secretaria de Educação, tem usado bastante nossos alunos como estagiários. É um curso maravilhoso, teve nota 5 no MEC, tem duas entradas anuais, uma no começo do ano e uma no meio do ano, e toda entrada tem demanda. Então, é um curso que tem demanda, tem saída de alunos. A gente já teve a primeira turma formada, alunos das primeiras turmas formadas que já passaram nesse concurso da prefeitura, já estão trabalhando como professores da rede. E é um curso de grande orgulho nosso, na área de formação de docentes. A gente até pensou em reduzir, teve discussões para reduzir uma entrada da pedagogia, mas hoje não é possível devido a essa possibilidade que ele traz para o campus, tanto de orçamento como de alunos e de demanda para a sociedade. Então, a gente já entende que a pedagogia hoje é um dos cursos, se não o curso mais importante do campus. Então, muitos devem estar se perguntando porque tanto curso técnico, não só cursos superiores ou cursos de pós-graduação, é que a gente tem uma lei que rege essa divisão de vagas. Então, a nossa lei prevê que 50% das nossas vagas devem ser de cursos técnicos. Então, nós não podemos transformar todos os nossos cursos em cursos superiores, por exemplo, porque a gente tem que obedecer essa lei de criação dos institutos federais. Então, todos os técnicos integrados, os técnicos com computantes subsequentes e o broejo fazem parte desses 50% de vagas de curso técnico. E, em contrapartida, 20% dessas vagas também tem que ser de formação docente. Então, ou licenciaturas, as mais diversas áreas, como a pedagogia que a gente dá, ou algum curso de pós-graduação na área docente também, como alguma formação docente na área de matemática, na área de sociologia, filosofia e assim por diante, também tem que ser cumprido. Então, nós não podemos sair desses dois balizadores. 50% de cursos na área técnica e 20% de cursos na área de formação docente. Isso o Instituto Federal de São Paulo como um todo. Então, quando o MEC pega lá o Instituto Federal de São Paulo, ele vai analisar a quantidade de alunos. Ah, ele está dentro do balizador de 50% e 20%, então, ele está atendendo. Eu vou mandar mais recursos para o Instituto Federal de São Paulo, porque ele está atendendo esse balizador. Se ele não estiver atendendo, ele vai ser penalizado de alguma forma em termos de recursos por não estar atendendo esses dois balizadores. E outro balizador importante é essa relação de aluno-professor. Então, a gente tem uma meta de que cada professor dos 70 tenha que ter 20 alunos. Nessa RAP, que a gente chama de relação aluno-professor, deve ser cumprida também. Então, a gente tem que ter, no mínimo, 1.400 alunos dentro da nossa matriz. Hoje, a nossa matriz nos dá um valor de 2.000 alunos de cabeça. Nossa RAP está em 27 alunos por professor, aproximadamente. É uma RAP alta para o Estado. A gente tem a feliz possibilidade de estar em uma região que, de certa forma, infelizmente, é deficitária em termos de número de vagas públicas em universidades e cursos técnicos. faz com que o Campos de Acaraí é um dos campos que mais tem a demanda de alunos. Na época da pandemia, a gente fez uma avaliação que a gente precisava distribuir computadores para os alunos, porque os alunos não tinham computadores. A gente chegou ao número de 48 cidades atendidas pelo Estudo Federal de São Paulo. Então, parece que não, mas a gente pega bastante a região do Alto Tietê também, o pessoal vem, o pessoal de Mogi, o pessoal tem aluno de Guarulhos, tem bastante aluno de São José dos Campos, muito aluno aqui de Jacareí, é basicamente São José e Jacareí, mas chega a pegar até aluno de Taubaté, o aluno vem todo dia estudar aqui com a gente. Santa Branca, Igaratá, o pessoal vem de ônibus, o pessoal, principalmente do integrado, vem bastante estudar aqui com a gente. Então, assim, e os nossos resultados são bons, então, os nossos superiores são nota 5 no MEC, ou seja, é muito trabalho para que isso ocorra, tanto de formação docente, de organização da instituição, como os cursos técnicos integrados, por exemplo, nossos alunos estão nas melhores faculdades. Tem alunos que estão na USP, na Unicamp, na Unesp, ou no próprio Instituto Federal, que continua fazendo a faculdade com a gente, que também a gente considera de excelência, mas são, a gente entende que a gente está em um caminho interessante de formação de alunos em uma escola pública totalmente gratuita. E, além de gratuita, ela oferece os auxílios necessários para os alunos continuarem com a gente, como é o caso da assistência estudantil. Então, hoje a gente consegue prever a assistência estudantil para os nossos alunos e consegue fazer com que essa evasão dos alunos seja menor devido a essa possibilidade do aluno conseguir receber alguma bolsa de ensino, pesquisa e extensão ou de auxílio-moradia, auxílio-transporte, auxílio-alimentação para continuar trabalhando e se mantendo com a gente. O aluno do Proeja, por exemplo, por lei recebe um quarto de salário mínimo para estudar. Então, todos os nossos alunos do Proeja recebem um quarto de salário mínimo. Então, é importante falar para a sociedade isso, para quem está assistindo, que existe no Instituto Federal de São Paulo um curso para jovens e adultos que não se formaram no ensino médio e que recebem uma bolsa para continuar estudando. Não é verdade? Então, apesar de a gente ter passado de 2015 para cá um período muito difícil orçamentário oriundo da rede federal, que houve um bloqueio de orçamento, foi bem difícil mesmo. A gente também tem que salientar aqui que a Prefeitura de Jacareí nos ajudou muito para a gente manter e conseguir crescer do jeito que a gente cresceu. Outras prefeituras não ajudam, o Instituto como a Prefeitura, o Isaías, ajuda. Eu digo ajudar, é o Walker aqui com vários projetos que a gente está fazendo, é a Maria Tereza comprando a ideia dos nossos alunos e contratando, é o Celso também fazendo projetos com a gente e assim por diante. Então, eu não posso deixar de citar aqui o Isaías, o Celso, a Maria Tereza, o Adilson, o Amagai, o Walker, todo mundo, o Edinho, que é nosso professor lá também, que tem feito projetos, todos eles que compraram e compram o Instituto Federal e trabalham com a gente. Então, a gente conseguiu, a gente pensou nessa ampliação e nessa possibilidade de novos cursos devido ao aumento do número de salas de aulas, a gente conseguiu construir uma quadra e a cobertura da quadra nesse último PDI de 2019 a 2023. A gente conseguiu também construir um bloco de salas de aula com seis salas, se vocês passarem lá na frente do Instituto Federal tem uma placa de uma obra que está acontecendo, é essa obra. Essas obras, tanto a quadra, a cobertura e o bloco de sala que foi realizado nesse último PDI de 2019 a 2023, só foi possível devido a emendas parlamentares porque o governo federal não disponibilizou recursos para investimento com esse volume. Então, o caminho que o Instituto Federal encontrou junto com as outras universidades federais foi as emendas de bancada. Então, o Eduardo Cury com a emenda de bancada estadual nos ajudou muito na comissão de distribuição desse recurso. então, a gente conseguiu junto com a Unifesp e Ita e o FBC cerca de 40 milhões anuais dividido entre essas quatro principais instituições com a bancada paulista e o Eduardo Cury fez um bom papel nessa bancada para o Campos de Acaraí. Para o Campos São José ele realmente deu emenda individual. Então, o Eduardo Cury era um cara importante dentro desse cenário político de conseguir emenda de bancada para investimento. O Márcio Alvino conseguiu um valor importante no ano passado para a gente e com esse valor que a nossa reitoria que ele conseguiu colocar que a nossa reitoria comprou e fez a homologação desse prédio novo. Então, o Márcio Alvino também ajudou bastante a gente com a emenda individual que ele mandou para a gente mandou para a Suzano também. O Alencar Santana de Guarulhos também mandou valores de emenda o Ivan Valente mandou nesse ano e o Paulo Teixeira também mandou. Todos eles agradeço publicamente aqui porque é difícil a nossa região conseguir emendas parlamentares. A gente passou de 2014 até 2021 basicamente sem receber emendas parlamentares. Quando a gente recebeu a gente conseguiu já fizemos quadra cobertura prédio a gente conseguiu fazer com que essa emenda efetivamente virasse novos prédios e novas possibilidades para a nossa região. Então, a gente vê que o investimento quando vem é para melhorar cada vez mais a nossa possibilidade para a região e para os nossos alunos. Porque quem ganha no final sempre são os alunos. Então, eu vou pedir para quem está assistindo em casa e quem estiver aqui também acessar o nosso site jcr.ifsp.edu.br lá vai ter um formulário de pesquisa do 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 PDI do Campos Jacareí e não sei se dá para mostrar aí o nosso site aí a pessoa vai clicar em audiência pública apresentação tem um banner também lá em cima Paulo mas ali ó questionário de contribuição aí a pessoa vai conseguir dar essa contribuição clara para o nosso PDI tem um pouco explicando o que é o PDI e o que a pessoa coloca como sugestão dos cursos. Então, assim eu agradeço demais a população de Jacareí pelo carinho que tem com o Instituto Federal de São Paulo nós somos um dos campos mais felizes em termos de demanda e de cuidado que a Prefeitura tem com o Instituto a Câmara de Vereadores também sempre nos ajudou e eu agradeço muito muito obrigado gente Agradeço ao Wagner Ferraz pela explanação e neste momento eu abro a palavra ao vereador Dud se quiser fazer alguma pergunta tem algum esclarecimento Somente agradecer viu Wagner por toda a exposição por agradecer também por toda a sua gestão já acompanho desde 2017 e por tudo que o Instituto Federal faz por Jacareí na formação aqui do cidadão jacareenses e da região a gente sabe da formação dos professores a gente sabe realmente do empenho de toda a comunidade em realmente validar o Instituto Federal de Jacareí como uma das maiores instituições que nós temos pode ser até que não só em Jacareí no estado de São Paulo mas também no Brasil então parabéns a todos os profissionais a todos os alunos pelo empenho e a gente como jacareense temos orgulho de ter uma entidade como essa aqui no nosso município realmente eu como professor como educador da rede pública também acompanho de perto o sonho de todo aluno da rede estadual de estar lá nessa entidade que realmente traz muita alegria para nós jacareenses e muito orgulho tá bom? é isso parabéns só parabenizar também como educadora não posso deixar de falar parabéns obrigado por estarem aqui em Jacareí por fazer parte dessa cidade e fico muito feliz com as suas palavras também reforçando o apoio que o governo está dando a todo o Instituto em especial aqui em Jacareí e fico muito feliz em saber que jovens também sonham em estar no Instituto Federal é muito bacana ver esse sonho e esse sonho sendo realizado por meio do desafio que vocês colocam que é fazer as inscrições né depois talvez prestar lá colocar suas notas para validar por isso que a gente pede a todos os alunos que se esforcem já no Ensino Fundamental 2 para que possam ter boas notas e para que consigam realmente uma entrada no Instituto Federal que hoje é avaliada como uma das melhores escolas e faculdades para que esse cidadão possa sair melhor do que ele entrou né e fico muito feliz em poder ser de Jacareí e poder contribuir também neste momento nessa primeira na minha primeira legislatura né em poder dar essa contribuição também a vocês parabéns e que Deus abençoe né que anos melhores venham neste momento eu abro a palavra ao público presente aqueles que quiserem fazer suas perguntas podem se dirigir ao microfone só peço que se identifiquem tá bom e tem um tempo de dois minutos tá ligado boa noite a todos e todas obrigado né eu sou Humberto Campinho sou aluno do Instituto Federal do curso de pedagogia faço parte do Conselho do Instituto fui eleito pelo voto dos alunos e queria trazer um questionamento primeiro é que é uma apresentação que impacta muito no nosso município né o conteúdo que o professor Wagner apresenta ele impacta na nossa história e nossa nossa continuação da educação no município eu gostaria que tivesse cheio de professores secretaria da educação todos aqui para discutir realmente esse tema o professor Wagner ele apresenta né algumas propostas que elas tem que ser discutidas como cidadão de Jacaraí o que que impacta esses cursos no município o curso de pedagogia que eu posso falar mais que eu participo ele é um curso que impacta muito o município ajuda muito o município então a proposta ali uma proposta de 70 ou 80 alunos é a primeira coisa não podemos reduzir para 70 alunos e sim para 80 se pudesse mais alunos porque o curso começa agora mesmo estou assistindo aula no segundo período ele começa com 40 alunos mas vai reduzindo entende fica hoje mesmo observei 30 alunos na turma começou no semestre passado não tem mais tempo é isso pode concluir eu vou concluir e tem impactos ali no curso de design que a gente está fazendo propostas que eu não sei se atende ao município isso que as pessoas que estão ouvindo que se esses cursos que estão propondo impacta ajuda por exemplo quando você tira o curso técnico de design de interiores e faz propostas de cursos de paisagismo hoje eu consultei vários ex-alunos e eles dizem não o curso tem que continuar como está e pôr uma matéria de paisagismo e não criar um curso de paisagismo eu estou trazendo isso aqui só para reflexão do público e dos alunos seria isso porque já acabou o meu tempo mas esse tema que eu gostaria que o que está sendo proposto se mesmo se atende mesmo o nosso município o de pedagogia eu não tenho dúvida nenhuma o curso de design também não agora se eu fazer um curso de imobiliário não sei se atende o município é esse questionamento que eu queria trazer obrigado mais alguém quer fazer? pode se posicionar só para esclarecer ao público que está nos assistindo que farão primeiro as perguntas aí depois o Wagner responde cada uma delas boa noite meu nome é Márcia Márcia Teane vou tirar aqui que está abaixo eu sou professora do curso de licenciatura em pedagogia queria agradecer a presença de todo mundo dizer que é especial estar nessa casa sair do nosso campus e vir para cá ao lado de colegas servidores que não importa o âmbito que somos servidores e servidoras nós estamos aqui para servir essa população juntos e juntas e por isso tão importante que a gente também abrace a gente conheça mais sobre as políticas municipais e que a gente se faça conhecer para que a gente crie laços e a divulgação queria dizer que sou aqui por iniciativa dos meus alunos que solicitaram vir para cá essa noite então eu fiquei muito feliz com essa solicitação eu sou professora da disciplina de gestão e de política educacional então fiquei muito feliz com essa solicitação e o PDI é um marco e o que a gente está vendo aqui é a ponta de um iceberg existe um trabalho árduo para que se chegue numa proposta cálculos levantamentos e tudo mais eu queria encorajar os estudantes a participarem a ocuparem os espaços de representação assim como o Humberto ocupa o conselho queria dizer que é uma instituição que existe essa possibilidade do estudante ter voz é uma instituição que tem problemas como qualquer outra e que a gente tem que trabalhar juntos em direção à superação desses problemas não vou falar não vou me estender com relação ao curso de pedagogia que o Humberto já falou o Wagner já falou mas para fazer um breve comentário concluindo com certeza a gente tem sentido a importância desse curso sendo o único presencial junto com o Campos do Jordão em toda a região do Alto Tietê Vale do Paraíba e Litoral Norte com a maior taxa de ocupação de todos os cursos de licenciatura em pedagogia do Instituto Federal de São Paulo e a melhor taxa de eficiência acadêmica então a gente é um curso que a gente tem que brigar para construir as condições para manter as 80 vagas sempre condicionadas as condições de trabalho mas temos que lutar para caminhar nessa direção continua aberta a palavra então passaremos agora as respostas Wagner se quiser fazer suas colocações sim rapidamente tem tempo não tem tempo tranquilo então aproveitar que não tem tempo só dizer que o Dud eu conheço ele desde 2017 né Dud quando ele trabalhava no SESI ainda e nós éramos o Instituto Federal tinha acabado de começar um curso integrado sem quadra né sem quadra coberta e o Dud lá no SESI junto com o Paulo SESI abriu as portas lá pra gente e a gente fez um projeto bem interessante né junto com o projeto do SESI né de atleta do futuro então foi um sucesso os alunos adoraram e agradecer o Dud por esse momento que foi muito importante na vida dos nossos alunos ter esse espaço que foi no SESI poder fazer atividade física etc obrigado Dud por esse momento aí na nossa história é o curso técnico em design é um curso muito querido nosso lá do campus né foi um sucesso porque é um curso inovador é o único curso técnico em design interiores do Instituto Federal de São Paulo até esse ano que esse ano acho que abriu o presidente Pitácio também então assim vem desde 2015 esse curso sendo ofertado e infelizmente nos últimos processos seletivos tem diminuído muito a demanda né a gente não tem conseguido fechar as vagas nas matrículas logo de cara a gente tem que abrir editais de vagas remanescentes e é o único curso nosso que acontece essa necessidade de você procurar essa demanda lógico as vagas ainda se fecha os alunos ainda formam as nossas turmas mas infelizmente pode ser por causa do horário por ser vespertino então uma coisa que a gente pode ser que se a gente estude é trazer esse curso pro noturno que agora a gente tem mais espaço então e pode ser que essa demanda se renove pelo curso ser noturno mas a gente vai discutir a gente vai estar lá no por isso que é importante toda a população responder o formulário colocar suas sugestões apontar as reais necessidades da cidade e às vezes aparece um outro curso nessa área que também a gente não tinha pensado que seria muito interessante para a cidade também então assim a audiência pública é para mostrar a importância como o Humberto falou das pessoas participarem e nos trazer luz no sentido de quais são as reais demandas que a sociedade tem nessas áreas que a gente consegue ofertar lógico as áreas são limitadas mas existe um leque gigantesco de possibilidades nessas áreas que com certeza são áreas que influenciam positivamente a cidade porque o setor de construção civil é um setor muito forte aqui na cidade a área de educação a gente aprova pela pedagogia que tem a demanda o pessoal de tecnologia e de informação é o futuro e o pessoal de gestão também não é são áreas que sim são áreas perenes que sempre tem demanda na área de marketing marketing digital e assim por diante então a gente entende que são áreas interessantes logo que faz oito anos que a gente fez nove anos agora sábado de 29 de julho que o campus estava aberto o campus fez nove anos e a gente sempre teve aluno sempre teve demanda sempre formou aluno então é importante isso que o Humberto falou essa análise a gente vai ter com esse formulário que está no nosso site então convido novamente a todos a quem está assistindo e vocês vereadores dentro da rede de vocês para que o pessoal lá do desenvolvimento o álcool que você puder mandar para as empresas para que respondam quais são esses cursos quais são essas demandas que a cidade precisa é importante para a gente neste momento eu peço que seja verificado junto ao chat online as perguntas dos telespectadores e internautas tem um registro registro do senhor Rogério de Paula parabéns ao professor Wagner e ao Instituto Federal de Jacareí acho que não tem mais alguém mais quer fazer alguma colocação eu me chamo das neves sou do terceiro semestre de pedagogia sou estudante estagiária na prefeitura de São José e faço pesquisa pelo IFE eu acho importante ressaltar que o IFE fornece pesquisa porque quando a gente fala de instituição pública no Brasil a gente precisa lembrar que a instituição pública fomenta a pesquisa nesse país então como estudante e pesquisadora e futura pesquisadora pretendo ser acho importante ressaltar isso na área da licenciatura em pedagogia e acho importante também ressaltar o nosso desejo de que se tenha uma educação continuada no IFE onde o aluno não precise estender tanto uma demanda financeira tanto outro tipo de demanda que a gente sabe que o IFE que a maioria dos estudantes do IFE não tem tanto que é uma instituição pública para que a gente siga no IFE fazendo uma pós-graduação que eu já vi ali no PowerPoint que é uma temática para outros cursos e eu acho que é um desejo da turma de pedagogia que seja também uma temática voltada para a pedagogia que existe uma formação contínua de professores porque a gente sabe que quando a gente fala de professor não tem como a gente exigir uma qualidade se a gente não fornece meios para isso então acho que é um desejo assim dos professores dos alunos e da base do IFE de que exista uma pós-graduação ou algo voltado para a área dos professores porque a gente sabe que é muito difícil quando a gente fala em alunos do IFSP que é um curso voltado uma faculdade voltada para alunos de baixa renda ter a condição de sair para fora para continuar os estudos e ainda mais para continuar numa formação que seja de excelência como é o do IFE hoje como futuros professores é isso obrigado pela fala essa demanda vai ser elevada a gente pode estudar sim as possibilidades junto com os professores do núcleo comum os pedagogos e entender qual seria inclusive chamo a população mais uma vez para responder e colocar essas demandas quais seriam as áreas de formação docente nível de pós-graduação que seriam interessantes para o município ela citou um ponto importante nós do Instituto Federal de São Paulo como um todo e aqui no Campo de Jacareí também a gente tem esse tripé do pesquisa ensino e extensão onde a gente fornece bolsa para os nossos alunos junto com os professores orientadores de pesquisa extensão e ensino para que os nossos alunos possam desenvolver essas pesquisas inclusive agora a gente até chama a prefeitura também no futuro próximo para a gente começar a fazer projetos de extensão uma vez com mais afinco uma vez que o nosso currículo agora tem a extensão como um dos vetores do currículo ou seja a extensão entrou no currículo a partir de 2023 todas as universidades públicas institutos federais públicos todas as faculdades privadas tiveram que criar disciplinas extensionistas para fazer com que o aluno aprendesse a fazer extensão ou seja a universidade junto à população criando possibilidades então a gente já tem um projeto junto à Secretaria de Educação e à Secretaria de Cultura junto com os alunos da pedagogia e a gente vai expandir isso que agora vai vir conforme os cursos vão se desenvolvendo ao longo do tempo obrigado da extensão e da necessidade da demanda de formação continuada de professores o que a das neves propõe idealmente a gente ainda não tem uma pós-graduação mas temos um curso de extensão que será divulgado em breve um pouco na linha do que o Wagner falou não exatamente na curricularização da extensão mas na linha do desejo de uma comunicação maior com a comunidade com um convite muito aberto a professores e professoras da rede que a gente divulgará em breve e até solicita ajuda para essa divulgação que ocorrerá de forma híbrida alguns sábados presenciais alguns online com o envolvimento de todos os docentes pedagogos do curso já deixo aí o Wagner então incumbido de mandar para a gente toda a proposta do instituto para que a gente possa ajudar nessa divulgação conte com esta casa bom, neste momento eu quero agradecer então a presença de todas e todos aqui opa, temos mais um registro peraí Rosélia Quintino está parabenizando tá é a Rosélia Quintino parabéns ao professor Wagner e a todos os docentes e discentes pela nota máxima no MEC então, parabéns a gente vai salvar vocês saudar então, agradeço então a presença e agora às 20 horas e 5 minutos declaro encerrada a presente audiência pública uma boa noite a todos e voltem sempre e aí e aí Legenda Adriana Zanotto